Aí galera, eu sou o Léo Rocha, tô aqui no Facebook, no WhatsApp, respondendo os meus fãs, mandando um recadinho. Agora eu quero mandar uma moda boa, eu e meu amigo Natan, o Andrezinho da Filmando, Léo Rocha e banda, viu? Vamos assim, ó. Eu pensei que fosse fácil esquecer uma paixão Descobri como é difícil dominar um coração São lembranças e momentos tão marcantes, tão difíceis de apagar Coisas simples e não menos importantes, como é que posso não lembrar? Do beijo na boca, do cheiro na pele, das juras de amor Que eram pra sempre Não quero lembrar Que tudo se acabou Só quero lembrar Dos momentos de amor Puxa aí, vai! Canta junto com a gente! São lembranças e momentos tão marcantes, tão difíceis de apagar Coisas simples e não menos importantes, como é que posso não lembrar? Do beijo na boca, do cheiro na pele, das juras de amor Que eram pra sempre Que eram pra sempre Não quero lembrar Que tudo acabou Só quero lembrar Só quero lembrar Dos momentos de amor Um beijo na boca, do cheiro na pele, do cheiro na pele, das juras de amor Que eram pra sempre Que era um pra sempre Que eram pra sempre Não quero lembrar Que tudo acabou Só quero lembrar Dos momentos de amor Aí galera, curte a gente aí no Facebook Léo Rocha e Banda Tamo junto com a atração E depois eu mando um atrapa aqui pra nós